Olá alunos, alunos e aluninhos, bom dia, boa tarde, boa noite e boa madrugada. Aqui quem fala é o professor Faguarapa e através da central de programas do Ubuntu que a gente vai abrir agora, entrando aqui no menu iniciar, que você pode ir pelo seu atalho ou você escrever software, ele já aparece aqui, a gente vai abrir a nossa central de programas do Ubuntu. E para que você consiga instalar aplicativos, jogos, seja o que for, o pacote que você quer instalar, você precisa instalar um pacote para o KDE que dá esse privilégio, ele vai conectar a central de programas do Ubuntu com a parte do sistema que precisa de privilégio do usuário para instalar o programa. Você se leva quando você instalar um programa, você tem que colocar sua senha e esse pacote vem instalado por padrão, por Gnome, por Unity, então para a interface do KDE também tem um pacote de política de privilégio só para ele. Por exemplo, se você escrever aqui na sua central de programas do Ubuntu, só esse termo, policy, opa, policy kit, beleza. Aqui o que acontece? Aqui embaixo tem a opção mostrar itens técnicos, você clica nele e ele vai te mostrar diversos pacotes. Você talvez não tenha instalado eles, mas você vai ver que o pacote policy kit do Gnome tem instalado por padrão e diversos pacotes com esse termo. Então, esses pacotes é um padrão do Ubuntu que ele permite conectar aplicativos como a central de programas do Ubuntu ou até no menu iniciar que você pode acessar as configurações do sistema. Existem partes aqui que você precisa de autenticação. Então, por exemplo, às vezes tem certos aplicativos como a central de programas e configurações do sistema que ele precisa da senha do usuário. Então, quando você colocava a senha do usuário e você conseguia instalar um programa, é porque tinha um pacote que fazia essa ligação. Ele permitia que você executasse o pacote aqui na central de programas do Ubuntu e através desse pacote ele executa a autenticação do seu usuário e ele vai pedir a sua senha. Então, para isso que serve esse pacote, explicando de jeito simples o que ele faz. Então, você já pode perceber que, por padrão, já tem vários pacotes com esse termo que já vem instalado no sistema. Mas, como essa interface do KDE é igual a do Gnome, igual a da Unity, a gente tem que instalar para ele. Então, a gente pode colocar aqui um espaçozinho e colocar KDE. Beleza, olha só. Aqui já apareceu vários pacotes. E o pacote é esse. Se você instalar esse pacote, você já consegue instalar programas através da central de programas do Ubuntu, pela forma gráfica e ter esse privilégio de autenticar. A primeira vez que você fizer isso, você deve instalar esse pacote pela interface padrão do sistema. Então, você vai entrar lá, vai encerrar a sessão por aqui, vai sair, encerrar a sessão e você vai entrar no seu ambiente padrão do Ubuntu, o Unity. Entrando lá, você já tem o pacote que já vem para o padrão nele, você pode instalar. Você vai instalar esse pacote aqui, conforme eu mostrei. ou se você botar o termo também, poll kit, também dá no mesmo espaço, KDE. Ele aparece aqui também. Opa! Espera aí. Ele aparece aqui também. Os dois termos enquanto mesmo pacote. E lembrando de a gente mostrar itens técnicos. Você instalando ele, se eu clicar em mais informações, ele é bem leve. E olha só o espaço em disco, ele é código livre. Então, instalou ele, você vai conseguir instalar programas, jogos, seja o que for, aqui na interface do KDE. E como o meu já está instalado e já está funcionando, eu vou instalar aqui um programa qualquer. Eu vou buscar aqui, por exemplo, o termo Tux. Ó, vai aparecer vários programas do Tux. Por exemplo, aqui ó, tem esse Tux aqui, que é um programa educativo dele de matemática. Aprenda matemática com Tux. E eu vou clicar aqui para instalar. Ó, olha só. Ele está carregando. E ele está carregando o pacote que eu instalei. Esse daqui, ó. Igual acontece no ambiente do Unity e no Gnome. E ele vai pedir a senha do meu usuário. Olha que legal. Se eu cancelar aqui, ó. Ele vai falar o que? Você não tem permissão para realizar essa ação. Então, se você não tem esse pacote instalado, ele sempre vai aparecer essa parte. Você não tem permissão para instalar ele, ó. Tá vendo? Quando você instalar ele, você pode instalar qualquer programa. Eu vou clicar em instalar aqui. Vou colocar a senha do meu usuário, ó. Digito aqui a minha senha. Ó, ok. Ó, ele está carregando. E está instalando na interface do KDE. Então, se antes você não conseguir instalar o programa, por isso que essa aula é importante, é por causa desse pacote. Que já vem por padrão no Ubuntu, no Gnome. E não vem aqui por padrão, porque a interface do KDE você instala, é se você gosta dela, se você quer usar, você instala os pacotes para ela funcionar perfeitamente. Então, ó. Já está instalando. Ele vai efetuar o download, ó. Tá vendo? Olha aqui a prova, ó. É 9.9 MB. É bem rápido. Ele vai instalar aqui, o tempo de eu terminar de explicar. E ele já está, ó. Baixando e vai instalar. Então, aqui eu já estou mostrando ele funcionando. E esse pacote aqui, ele fica, se você for aqui, ó. No monitor do sistema. Ó. Ele está aqui, ó. Tá vendo? Então, ele fica aqui esperando algum programa que precisa desse tipo de autenticação. Para instalar, por exemplo, programa de configurações do sistema, também. Então, algumas configurações do sistema, igual no Unity, ele pede a senha do usuário. Então, através desse pacote, ele faz essa autenticação. Sem esse pacote, eu posso até instalar pelo terminal. Se eu abrir meu terminal aqui, ó. Eu digito o atalho Ctrl Alt T. Eu abro meu terminal. Pelo sudo, eu instalo aqui. Mas, para instalar por aqui, pela central, a gente precisa desse pacotezinho. Que não ocupa quase nada de puxar memória e nem espaço em disco. E, ó. Já instalou. Ó. Se eu colocar aqui, ó. Tux. Ó. A instalação foi feita com sucesso. Olha que legal. Foi instalado na data de hoje. No último dia do ano. Então, olha que legal. Ó. E aqui, se você não conhece ele, é muito legal esse joguinho. Você aprende muitas coisas legais de matemática e uma forma de divertido. Então, vimos que não é difícil fazer isso no ambiente do KDE. E, como eu falei, a gente instalou a interface do KDE. E a gente vai instalando conforme a necessidade. Se você quer só usar a interface, beleza. Se você quiser usar a central de programas no KDE, você instala esse pacotezinho. Se você quiser instalar o KDE multimídia, para ter programas de multimídia, você instala. Se você quiser ter mais opções administrativas, tem pacote KDE admin. Então, aqui existe muitos pacotes que eu vou explicando ao longo de várias aulas. Por exemplo, KDE admin. Ó. E aí tem esse pacote aqui que te dá mais opções de administração. Então, é... E assim, dentro de outro, botando KDE e colocando um termo. Ou você pode olhar aqui, ó. Só o termo KDE, você vê vários programas do KDE. Então, não é tão difícil, beleza. Eu já posso fechar. Já posso instalar o programa a hora que eu quiser no KDE. Se você gostou da aula, deixe um comentário. Tem o nosso site oficial, iegui.guara.com.br. Um forte abraço aí e um bom dia para vocês.